Estou aqui em frente ao terminal rodoviário da cidade de Teófilo, o Ottonio. Vamos entrar lá dentro dele, para vocês verem como que é. E amanhã a gente está passando um carro aqui na via. Deixe seu like, deixe seu comentário, se inscreva no nosso canal que não é inscrito. Estamos entrando no terminal rodoviário aqui na cidade de Teófilo, o Ottonio. Aqui está a área de embarque e desembarque. E aí E aí E aí Essa foi a área de embate e desembate aqui do Terminal. Aqui à frente tem um restaurante, não vou entrar vendê-lo. Agora vamos mostrar o resto das lojas e dos blocos onde vende as passagens aqui no Terminal Redovir. Aqui é uma lanchonete, não vou entrar lá dentro. Os blocos vende de passagem, não vou falar o nome das empresas, é o que está propagando no YouTube. Mas apresentador, não vou falar o nome da minha purpose e eu não vou entrar na região. Então eu vou colocar o nosso vídeo. Vamos lá. Eu vou começar a fazer o nosso vídeo. E você vai colocar o nosso vídeo. E você vai começar a fazer o nosso vídeo. Vamos lá. Vamos lá. E você vaiồnir. E você vai colocar o nosso vídeo. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Amém. Amém. Amém.